A gente vem falando aqui de regular a rede, do governo botar a mão nisso, tal, aquilo, aquilo outro. Pois bem, o Exército Brasileiro emitiu um alerta público sobre a política de moderação nas redes sociais da corporação, na qual se destaca a possibilidade de encaminhar às autoridades competentes comentários que incitem ódio, violência e discriminação. O texto foi divulgado, como eu falei, no site do Exército. O documento ressalta que os usuários dos canais da instituição devem estar, entre aspas, aqui, cientes das regras de uso e convivência, podendo ser bloqueados imediatamente caso desrespeitem as normas. Entre aspas, também, o usuário que desrespeitar essas regras poderá ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso. E, conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes, foi o que informou o Exército Brasileiro. Entre aspas, aqui eu sigo. O Exército Brasileiro não aprova, apoia, declara, nem garante a integridade, a veracidade, o exatidão ou confiabilidade de qualquer mensagem do usuário, tão pouco endossa as opiniões expressas nela também, informou a corporação. Além disso, a política de moderação do Exército abrange a remoção de conteúdos que envolvam ameaças, assédio, caluna, difamação, spam, conteúdo comercial, publicitário, político-partidário, manifestações políticas ou ideológicas, link suspeito, violação de direitos de imagem e propriedade intelectual, divulgação de informações pessoais indevidas, conteúdo fraudulento ou inverídico. estão mudando e colocando aqui o pé na porta para uma série de coisas nas redes sociais do Exército. Rejane, em um minuto. No mínimo interessante, a gente viu há pouco tempo que o Exército perdeu um grande poder aí, não serve mais para moderar as situações. Agora a gente chega com essa, mas assim, quando a gente faz uma publicação na internet, você tem a opção lá de desligar comentários, então, talvez, se você apenas desligasse os comentários, você não precisaria impor esses limites aí. Professor Jorge. Eu creio que a Rejane colocou aí uma pimenta no debate, perdeu a moderação, ele nunca teve moderação, agora ele vai moderar o que ele pode, que são as redes sociais dele, e ponto final. Olha, interessante que ele coloca aqui manifestações e opiniões de cunho político e ideológico, e tem uma central especializada nisso, que é o Central de Comunicação do Exército, que vai, chamado Centro de Comunicação Social do Exército, que vai fazer esse controle. Há que entender que o Exército tem uma função, e claro, ele não pode ser o meio ou um canal pelo qual se disseminam informações de conteúdo inverídico ou incitem o ódio e a violência. Fernando Pão, um minuto para você também. Olha, Paulo Caetano, é proibido proibir, Paulo Caetano. Liberdade tem que se conviver com todos os lados e não interessa se gosta ou não gosta. Tem que ouvir e tem que pensar e refletir. Se for bom, reflete. Se não tiver ameaça, deixa lá. O duro, Paulo Caetano, é você querer colocar regras quando se há um processo de cerceamento da liberdade nas redes sociais no Brasil. Então, e tem outros países assim que aderiram a essa onda de querer fazer censura nas redes sociais como o Canadá e a França. Pâmela Bussolim. Olha, vou dar certa razão aqui para a Regio. O Exército tem poder, deveria ter, ao menos, de garantir a lei e a ordem. Mas a gente tem visto aí no Brasil que a coisa está meio bagunçada. Então, talvez o que eles mais tenham perdido é o prestígio. E, perdendo o prestígio, vêm as críticas, vêm os comentários. Talvez seja isso que eles estão tentando evitar através dessa regulação, porque é só o que eu entendo. É muito simples mesmo. Ah, desliga os comentários. Ou então faça como o Arthur Lira. Se sentiu ofendido, vai lá, aciona o fulano por injúria. A gente já tem lei para isso. Agora, essa coisa de regulação, já avisar previamente. Olha, veja bem o que você vai falar, porque você pode ter problemas. Me soa censura, mas, no Brasil, virou o nosso café com leite. Ângelo Rigon. Não, eu acho que está correto. Eu gostaria muito que os partidos políticos e políticos seguissem a mesma norma. Cada um faz o seu papel. O papel do Exército não é se meter em política. E também não é lei e ordem. É defender as fronteiras do país. É para isso que foi criado o Exército. E esse é o papel que ele tem na maioria dos países. Só não tem ditaduras, que é o que muita gente defende. Como a gente viu ontem em Maringá. O pessoal, de novo, tirando do caixão, pedindo agora a totalização pública de votos. É um absurdo. O que você acha que o pessoal tomou consciência? Não. A lei é, mas não acaba. Daniel Marques. Paulo, mais uma vez, rede social na pauta. E acredito que essa moderação nos comentários é sempre muito grave. O Rigon já teve o blog dele aqui, onde antigamente você podia fazer os comentários lá. E quantas pessoas ali tiveram injúria, quantas pessoas entraram ali mentindo, falando. E o Rigon, não sei se ele tem processo, o que aconteceu. Mas, então, assim, quando se abre esses comentários, as pessoas acham que ali é terra de ninguém. Pode ir lá, criticar, falam. Ninguém sabe se é verdade, se é mentira. Então, eu digo que a rede social tem que ter um cuidado muito próximo. Então, quem já viveu isso, quem vive isso, quem sabe realmente o que se passa. Não estou nem falando do exército, que quer bloquear os comentários. Tem jogador de futebol que bloqueia, tem artista que bloqueia. Tem pessoas públicas que bloqueiam, porque não quer. Tem prefeito que bloqueia. Tem prefeito que bloqueia. É normal, faz parte do jogo. Só que é uma situação muito complicada. E aqui, do nosso lado, o Rigon é um cara que pode falar muito. Porque quando o blog dele liberava os comentários, ô Paulo, cada foto que aparecia ali era uma enxurrada de críticas, críticas pessoais, críticas mentirosas, que aí todo mundo lê, acredita naquilo que quer e segue o jogo.